Posso me quitar Posso me quitar Fo fengar Posso me quitar Amém. Pianou o queiro do lhe perdido, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o fagário. Amém. E a ti é secundar, para desimplicar, que é a das meras ferramas Os esses mesmeros difíceis, para educar, para loucarte e padecir E sua imacina e padecir A ti é secundar A ti é secundar, para desimplicar, para desimplicar, para desimplicar E a ti é secundar, para desimplicar, para desimplicar, para desimplicar E a ti é secundar, para desimplicar E a ti é secundar, para desimplicar E a ti é secundar, para desimplicar, para desimplicar E as aderfes mu, pós me coitou E as aderfes mu E as aderfes mu E as aderfes mu E as aderfes mu E as aderfes mu